o saldações youtube fanplayers sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de análise gameplay de baralho no canal meu nome é ricardo toddy para você que não me conhece muito prazer e se está sendo seu primeiro vídeo aqui não esquece de clicar aí no botão de inscreva-se e deixar o seu like que isso ajuda muito mas muito mesmo no engajamento do canal galera como sempre se você quiser mais conteúdo eu te convido a me seguir nas redes sociais tá que é o meu twitter onde eu tô mostrando pra vocês eu posto os meus resultados aí de torneios principalmente torneios online tá jogando o pokémon tcg eu também sou jogador no físico para quem não me conhece tá tô sempre nas lojas aqui em são paulo jogando então senta-se à vontade aí para me seguir nessas redes você quiser pegar minhas e se você gosta do meu estilo de jogo tá e também posto vídeos aqui no twitter tá próximo minhas minhas listas e repórter dos torneios que eu jogo presencialmente e algumas coisas do meu cotidiano da minha vida do meu cotidiano para o cachorrão aqui por exemplo tá então eu convido vocês aí para me seguirem nessas redes sociais beleza e se você quiser melhorar ainda mais o seu jogo também você pode encogitar pegar eu trabalho com coaching tá e mentoria eu faço mentoria de pokémon aí para quem quiser é melhorar o jogo quiser entender como é que jogam com alguns baralhos entender como joga algumas partidas eu sempre dou esse apoio aí para galera aqui em são paulo presencialmente ou online para todo o brasil entre em contato comigo aí nas redes sociais para vocês marcarem aí eu agradeço bastante quem já pegou poste comigo eu já decolte para bastante pessoas e todas essas pessoas que eu dei contigo em algum momento foram muito bem nos torneios seja é regional ou também em league challenge leagues liguinhas enfim e eu agradeço muito eu não me considero o melhor jogador do brasil na verdade eu sou muito longe disso acho que tem jogadores que me dão um baile tá principalmente aqui em são paulo tem muita gente que dá um baile mas mesmo assim eu agradeço o pessoal que acredita no meu conhecimento tá então brigadão mesmo sinta-se à vontade aí quem quiser pegar contigo comigo beleza muito bem galera vamos falar sobre o deck de hoje então eu vou tentar jogar de lost box que é um baralho que eu não gosto pessoalmente falando tá eu não gosto de lost box acho que quem me conhece sabe disso porque eu acho esse baralho muito injusto principalmente por conta desse cara aí né o sablé ele é muito injusto nos decks de lost box e a gente está num formato aonde a gente não tem nada que se proteja do sablé com consistência tá a gente tem algumas cartas aqui tentam se proteger como é o caso do esp1 v max mas ele é três prêmios então acaba não sendo muito interessante de você utilizar a carta que protegia essa blá era grande sombrinha mas infelizmente ela caiu no foi ela foi rotacionada então a gente não tem mais como se proteger desse cara e as metas atualmente de lost zone consistem em você ficar botando muita pressão com esse cara no late game né no mid no late game tá mas não é só o sablé que dá trabalho a gente tem vários atacantes aqui no deck não trabalha né o próprio green ninja é um desses atacantes né ali do começo para o meio do jogo você tem o estrela ninja do luar se o cara não colocou uma nafe no jogo oponente não colocou uma nafe no jogo não se atentou você pode bater 90 de danos em dois pokémon do oponente muitas vezes você acaba nocauteando por decks que dependem muito de de banco para julgar com o meu caso da grande vork depende ali da esquilha a outros lote box na mirror é até mesmo partidas de de decks que depende de básicos né de pequenos básicos para estar desenvolvendo esse que ele já bem chato e ele também tem o cartas na manga que dá consistência para o lost zone box né e tudo isso nenhuma carta de um prêmio então hoje eu diria que o grande radiante é o melhor cara melhor carta radiante que a gente tem dentro do jogo tá a gente também tem aqui o clamorante que é um atacante para o começo do jogo né pro early game já que ele tem a habilidade que se você tiver quatro cartas na lost zone você bate de graça então é bem forte tá você colocar 110 de dano você já coloca uma pressão aí nos pokémon do oponente logo de início tá também temos aqui uma nafe para proteger o nosso banco de outros para os greninjas né e também temos aqui o raicô e o drapeon ambos os dois são promete específicas tá o raicô ajuda muito é contra a lugha em especial porque ele bate aí na fraqueza da lugha né e ele é um pokémon ver e ainda tem uma habilidade que você compra carta então ele te dá bastante dano aí tá é o drapeon também é para mim tá ajuda muito contra mim o remédio já que ele bate na fraqueza do mil vimax e nocauteia né e ele bate de graça por causa da habilidade dele que tira um de custo de ataque para cada golpe fusão que o mil tiver em jogo basicamente o deck inteiro do mil é golpe fusão então ele bate de graça tá ele também ajuda contra a guardi vorex já que a guardi vorex tem fraqueza um tipo noturno então drapeon você encaixar um drapeon numa guardi vorex não é nada tipo é big brain né não é nada de gênio tá é um cara que geralmente é bem experiente com lost box ele sabe filtrar bem o deck fazer bem as jogadas para encaixar o drapeon em cima da guardi vorex certinho ali com bosta então esse daqui aqui é um deck de combo tá ele não é um deck para você jogar automático longe disso ele é um deck de combo você tem que combar você tá toda hora combando com ele tá você tem que saber a hora de fazer os combos das cartas certinho tá então se você não é uma pessoa que gosta de deck de combo eu não recomendo lost box tá então se você não gosta de ficar é buscando recurso assim saber o gerenciar bem os recursos tipo a não sei gerenciar bem recurso cara não recomendo lost box tá porque ele é bem difícil tá ele é um baralho bem difícil existem baralhos com uma matemática uma mecânica muito mais tranquila de se jogar eu por exemplo sou um cara que gosta de baralhos mais automáticos então para mim lost box não funciona tá mas não não desconsidera por mais que eu não goste pessoalmente do baralho esse deck hoje é um dos melhores baralhos do meta se não o melhor baralho do meta né hoje a gente vê que o meta ele gira muito em torno do lost box então eu reconheço e eu sei que esse é um baralho que vai ter muito no regional de São Paulo se não for o que mais vai ter no regional de São Paulo né eu acho que você precisa se preparar sim para lost box independente se você tem o deck ou não você tem que ter as cartas para jogar contra esse deck porque esse deck é muito popular tá bom aqui para continuar a explicação nós temos um Dragonite que é o atacante robusto do deck ele causa 250 de danos ou seja ele não calteia qualquer Pokémon V básico do formato tá e você toma 20 de dano seus Pokémon do banco mas isso não tem tanta eficácia não tem tanto peso tá eu acho que o peso maior é o 250 de pressão do Dragonite como que você monta o Dragonite a não só o Dragonite mas também o resto dos Pokémon você tem aqui o portal tá o portal da miragem se você tiver sete cartas na Lost Zone você consegue puxar dois tipos de energia básica diferente do deck ligado Pokémon então você consegue montar por exemplo o Dragonite puxando uma água elétrica e mais uma água da mão tá e a gente tem aqui também é o próprio Sablai com Lost Mine comida perdida o Sablai ele coloca 12 contadores de um Pokémon do oponente se você tiver 10 cartas na Lost Zone ou mais então é como eu falei o Sablai ele é da metade para o final do jogo ou se você conseguir jogar 10 cartas na Lost Zone com rapidez que é a ideia do deck você rapidamente já começa a espalhar esse Sablai na mesa tá por ele ser um atacante de um prêmio o deck acaba não sendo muito punido tá e você tem aqui a Clara ainda duas Claras então você consegue ficar voltando esse Sablai para mão junto com a energia básica então é garantido que você consegue ficar todo turno Sablai 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 se você conseguir dominar essa estratégia você vai ganhar muitos jogos porque isso é muito mas muito irritante muito mesmo tá aqui a gente tem também três aspiradores perdidos para você mandar uma carta da sua mão para a zona perdida e quebrar um estágio ou uma ferramenta para zona perdida isso aqui é muito legal para você mandar o seu próprio estágio ou a sua própria ferramenta para a Lost Zone depois que você já utilizou a ferramenta no caso são as pedras seladas né tanto a florestal contra Celeste a florestal é a que a gente mais utiliza porque com ela você consegue pegar uma carta do seu baralho e colocá-la na mão tá então você consegue buscar ali o recurso que você precisa depois que você utilizou esse Vistar essa pedra fica inútil então você pode usar o aspirador para mandar essa pedra para a Lost Zone colocar mais carta na Lost Zone para o Sablai tá essa aqui é mais para partidas específicas se a gente vai enfrentando milvimex você pode ligar essa essa pedra no drapeon e ao nocautear o milvimex com o drapeon e o efeito do Vistar dessa pedra você compra um prêmio a mais você compra quatro prêmios em cima de um milvimex isso é muito duro faz muitos jogadores que jogam de milvimex desistirem do deck porque é muito puni é muito punitivo isso para isso pune demais o jogador de milvimex isso aqui você também pode ligar isso aqui na Lugia é no raico para matar Lugia Vistar e pegar três prêmios também tá então é são as situações aonde encaixa bem essa carta também é serve para ligar no próprio Dragonite ali se você tiver colocado algum dano na Lugia ou em outro Pokémon Vistar você consegue nocautear com o Dragonite batendo 250 e compra prêmio então é uma boa pedra mas ela é muito mais situacional do que a pedra verde que você usa em toda a match tá aqui você tem também três bolas de ninho para buscar os básicos a gente tem aqui uma bola de risui para pegar uma carta de Pokémon básico que tiver no prêmio temos aqui quatro carrinhos a substituição e quatro e quatro cordas são mobilidade para as confei tá que inclusive é a carta principal do deck eu já vou falar sobre a confei a gente tem aqui também quatro passivip para a gente conseguir buscar as confei e Greninja para o banco a gente tem aqui um a Poké Gear tá para a gente buscar um apoiador entre sete cards colocar na mão então como a gente não tem mais rede de recolhida achar o cores se tornou muito mais difícil então a Poké Gear ela ajuda nisso achar o cores tá e falando no próprio o cores é o melhor apoiador desse deck já que você olha cinco cartas do deck pega três e duas vão para a Lost Zone então é uma forma que você tem de colocar mais cartas na Lost ainda tá aqui a gente também tem dois recicladores de energia porque a medida que a gente vai utilizando as habilidades do Greninja a gente vai descartando energia o próprio Greninja descarta também com o ataque dele então você consegue embaralhar essas energias de volta para o deck tá aqui a gente tem também é um boss para gente da alvo um Pokémon do oponente nocautear geralmente esse boss é muito ele é muito direcionado ou seja a gente vai combar ele com o Dragonite tá então precisa ali ganhar o jogo precisa de um boss para ganhar o jogo você vai visivamente combar ele com Dragonite com Cramorante ele é um para um ataque de direcionado porque na maioria das vezes você vai atacar com sablay então você não precisa do boss tá aqui a gente tem de linha de energias duas energias elétricas a gente tem três energias psíquicas e temos quatro energias de água como eu falei a gente foca mais no Greninja e no Dragonite então a gente precisa de uma quantidade maior de energias deles tá a gente tem aqui também duas quadras de praia que elas vão dar mobilidade aí tirando o custo de um pouco de recuo do básico a um a menos tá então você consegue recuar de graça com a confei que é a carta principal desse baralho ela é o coração do deck já que você usa a colheita de flores olha duas cartas no topo do baralho pega uma coloca na mão e a outra vai para Lost Zone então a ideia é fazer três confei para ficar fazendo confei pega uma carta recua confei pega uma carta usa corda confei pega outra carta usa corda já pega corres pega mais duas então se você for vendo assim esse combo que eu tô falando você vai colocando dois três quatro cinco rapidinho você vai colocando cartas na Lost Zone e aí você ainda tem o aspirador mas a pedra e o V-Star então você consegue fechar sete cartas aí é possível fazer sete cartas no T1 com Lost Box tá então eu gosto desse deck ele é um dos decks que é bom você ir segundo com ele tá e nesse vídeo nessa gameplay eu vou focar em ser segundo todas as metas com ele tá mas dá para jogar aí no primeiro também beleza então vamos ver como é que se sai na prática se você gostar deixa o like aí e muito bem senhores sejam bem-vindos aqui a nossa primeira gameplay com o baralho de Lost Zone Box vamos ver que a gente tá enfrentando lembrando que a gente quer ser segundo então mesmo que a gente vença a moeda eu vou optar ser segundo tá só porque eu quero testar mesmo a consistência do deck beleza ou quem sabe jogar segundo deixa o jogo mais fácil para verificar a gente tá começando com o baralho do que é jogar a primeira e a gente abriu com a mão muito boa porque a gente abriu com duas com feio tá eu vou começar de com feio mesmo eu podia baixar essa segunda com feio mas ele não vai mexer na mão e a gente tá pegando uma mirror tá a gente abriu com a mão boa porque o Cramorante é muito bom se você manda o cara primeiro essa mão tá muito boa de verdade ela tá muito boa mesmo e assim é importante a gente vai não cair é importante a gente é começar eu aliás e segundo porque isso ajuda muito na minha ele vai ele vai conceder provavelmente eu vou pegar o green ninja eu vou pegar terceira com feio e aqui vai ser uma nafita gás tem que a gente pode fazer o Dragonite vamos baixar Dragonite primeiro vamos fazer o cores a gente quer carrinho a gente quer isso a gente quer isso já são duas com feio 3 pegar outro carrinho a gente não vai fazer aqui pegar outro carrinho a gente vai conseguir bater rapidinho que a gente pegou a pedra do Vistar aí eu ia conseguir fazer o Vistar ainda quebrar o estádio mano ia dar para fazer sete cartas de 21 com esse sequenciamento que eu fiz isso porque eu não jogo de Lost Box mas vocês estão vendo é isso cara o deck ele é quebrado a esse nível tá não deu para mostrar porque o cara recorreu antes né mas a ideia ia ser essa vamos para mais um jogo porque esse aqui foi tipo full fácil muito bem senhores vamos a mais um game aqui tentar Lost Box novamente vou tentar aí segundo porque eu como eu sou uma pessoa que como eu te falei falei para vocês eu te falei ótimo eu falei para vocês eu gosto de algo mais automático eu me sinto mais confortável mais seguro indo segundo tá mas eu acho que primeiro é melhor jogador mais experiente aí que tiver assistindo esse vídeo e quiser comentar inclusive comenta aí você acha que é melhor jogar de Lost Box no primeiro ou segundo coloca nos comentários eu quero muito saber o que vocês pensam sobre isso tá a gente tá enfrentando Mirai com o Raidon tá e a gente abriu novamente com uma mão boa porque a gente tem dois passes de batalha vip tá na pior das hipóteses eu acredito que eu consiga bater de Cramorante e com essa mão até indo primeiro dava para jogar tá porque dois vip eu ia conseguir pagar o recuo de de toda forma eu vou pagar esse recuo agora então tá ele fez o Vistar para o Mirai Dom eu não sou fã dessa play que ele fez de fazer o Vistar para o Mirai Dom é muito melhor você fazer o Vistar para uma bola de ninho para o Mirai Dom porque aí você tira uma carta do deck fazendo isso e filtra mais o seu baralho mas bom é se ele rodar clef key a gente tem um problema tá porque ele tá rodando quatro rejelec então provavelmente ele sabe jogar essa essa partida batendo com os rejelec tá vamos lá vamos começar fazendo aqui ouvir a gente tem duas compras e a gente traz o Greninja também deixa eu ver se a Rissuita no deck tá Rissuita no deck então dá para tentar tirar pelo menos o Greninja do deck tá do deck não do prize vou fazer outro eu vou puxar aqui bater de raikou não é uma má ideia tá eu vou puxar o raikou e o e o sablar aí como vai ser nosso atacante da pedra né vai receber a pedra vamos fazer o coris no coris eu vou pegar a corda vou pegar isso aqui vou pegar isso aqui eu vou precisar de energia eu sei que o dragonite é importante geralmente o boss mas eu vou mandar os dois para descartes para o lost aliás eu vou fazer aqui peguei uma clara a corda e a gente consegue fazer quatro com fez e e garantido bater de crá morando se eu achar um recuo aqui não seja uma corda ou um carrinho com feio e o outro coris eu vou pegar o coris com certeza que eu não tenho nada próximo turno vou pagar o recuo ainda não consigo atacar de cara morante porque falta um tem três com feio e reciclador e portal tá aqui eu acho que o ideal é pegar se bem que das duas eu vou pegar o reciclador porque ele tem menos cópias né e eu tenho um portal na mão então aqui é isso né não não dá para bater de crá morante porque eu não tenho como recuar a gente só passa e na hora que a gente começar a fazer essa blá a gente vai começar a trocar com lost mine eu não sei se o dragonite vai fazer falta né lembrando que a gente pode encaixar o V-Star é com raico em cima de um rejelec V-Max tá então eu vou eu posso pensar nessa play e ele tá musicado também ó o gerador eu não sei essa uma carta da mão dele o que que é e ele passou tá sicado é nosso tempo tá vamos lá a gente vai começar com você eu gosto de começar eu gosto sempre concorda está vou pegar isso isso e isto e a gente tem 6 mas o com fez 7 e com certeza sablar o carrinho está com a quadra de praia na mão 7 8 e eu tenho uma energia elétrica aqui mas eu vou pegar o carrinho e dá para fazer o portal e a gente bater de raico e matar eu vou fazer o portal e pegar uma energia de água uma psíquica a energia de água e sim a energia elétrica eu tenho oito se eu baixar o estádio e fazer e eu consigo quebrar certo então vou fazer estágio vou recuar eu vou fazer o aspirador mandar o drapio e mandar o estado aí eu tenho 10 certo é isso eu gosto demais nem precisava montar o raico montei o raico ali mas nem precisava tá e aproveitar que ele tá meio sicado ele tem o drau e o ligeirinho tipo assim eu não precisava montar aquele raico o tagais eu montei mas não precisava e assim eu vou matar aquele rejelec agora a ideia é essa e colocar dano no outro v-max que tá no banco tá ele vai bater agora aí ó e ele vai bater agora aí ó sem de danos mas a gente passa por cima independente dele fazer a muralha a gente passa por cima com o lost mine e a gente tem carrinho então tá tranquilo tem claro depois para voltar tá tranquilo tá veio o corda vou ligar energia no turno vamos fazer aqui com feio vou pegar a pedra se bem que em whatever dá para na verdade essa pedra eu não quero ela eu quero a outra corda corda vamos fazer corda ele vai ter que subir provavelmente o v-max a gente vai preparar o nocaute no v-max né se bem que eu mandei o boss agora o boss vai fazer um pouquinho de de falta e vai subir aqui com o lost mine a perdida aqui é 90 é 80 né 160 180 200 e eu vou colocar dando nesse cara aqui vai ficar aí na mina perdida pelando né a gente comprou greninha a partir desse turno cara é só isso vai ficar lost mine todo turno sem parar e assim ele tem se ele vir com o magnezone tem até até demorando para vir com o magnezone né porque geralmente o miraydon sem magnezone ele é bem ruim você tem que ter o magnezone e o craft key mano senão você perde para lost box não tem para onde correr tá é ele não colocou ainda eu acho que esse cara não roda magnezone eu jamais me jamais jogaria sem magnezone no meta de lost box cara jamais né tem que ter porque com o magnezone ele já teria matado os meus confeio no banco tá então eu vejo o magnezone jogando muito e ele tá meio travado também né ele tá fazendo ligeirinho aí tentando tirar a carta mas não achou e ele sabia que eu ia ficar fazendo lost mine todo turno tá e é isso guys a gente tenta ganhar dessa forma com o lost zone box vamos para mais um game que o primeiro acabou e eu espero que vocês estejam curtindo aí você vê que mesmo eu sem jogar com lost zone ainda consigo fazer alguma coisa puder que essa bola é idiota mano e aí eu Tchau, tchau.